Música Nesta sexta-feira, 4 de setembro, o governo federal libera duas parcelas do auxílio emergencial, pago no valor de R$ 600. R$ 500. Primeira parcela, o mais novo grupo de aprovados continua recebendo a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 nesta sexta-feira, 04. Esse grupo abrange quem se cadastrou pelos Correios entre os dias 8 de junho e 2 de julho. Também são desse grupo os beneficiários que fizeram contestação do resultado e beneficiários que já haviam começado a receber o auxílio, mas tiveram suas contas bloqueadas e, agora, desbloqueadas. Os beneficiários que fizeram cadastro pelos Correios e Contestação recebem a primeira parcela. Quem teve a conta bloqueada agora recebe a quinta. Nesta sexta-feira, 04, o pagamento acontece para beneficiários nascidos em março, o grupo pode fazer saca a partir de 29 de setembro. Pagamento do auxílio. Primeira parcela, 28 de agosto, nascidos em janeiro 2 de setembro, nascidos em fevereiro 4 de setembro, nascidos em março 9 de setembro, nascidos em abril 11 de setembro, nascidos em maio 16 de setembro, nascidos em junho 18 de setembro, nascidos em julho 23 de setembro, nascidos em agosto. 25 de setembro, nascidos em setembro 28 de setembro, nascidos em outubro 28 de setembro, nascidos em novembro 30 de setembro, nascidos em dezembros aqui a transferência do auxílio, primeira parcela você pode gostar também. Nascidos em Dezenove de setembro, nascidos em janeiro 22 de setembro, nascidos em fevereiro 29 de setembro, nascidos em março 1 de outubro, nascidos em abril 3 de outubro, nascidos em maio 6 de outubro, nascidos em junho 8 de outubro, nascidos em julho 13 de outubro, nascidos em agosto 15 de outubro, nascidos em setembro 20 de outubro, nascidos em outubro 22 de outubro, nascidos em novembro 27 de outubro, nascidos em dezembro Segunda parcela, o novo grupo de beneficiários nascidos em março recebe a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 hoje, nesta sexta-feira 04, o pagamento da segunda parcela acontece para os beneficiários dos lotes 5 e 6. Entre os beneficiários dos dois lotes estão os que fizeram cadastro entre 17 de junho e 2 de julho e os que contestaram o resultado negativo entre 24 de abril e 19 de julho A partir do dia 29 de setembro, esse grupo de nascidos em março poderá fazer o saque em espécie da parcela Até lá, o dinheiro do auxílio pode ser movimentado apenas pelo app Caixa Tem, pagamento da segunda parcela 28 de agosto, nascidos em janeiro 2 de setembro, nascidos em fevereiro 4 de setembro, nascidos em março 9 de setembro, Nascidos em abril 11 de setembro, nascidos em maio 16 de setembro, nascidos em junho 18 de setembro, nascidos em julho 23 de setembro, nascidos em agosto 25 de setembro, nascidos em setembro 28 de setembro, Nascidos em outubro 28 de setembro, nascidos em novembro 30 de setembro, nascidos em dezembrosac e transferência da segunda parcela 19 de setembro, nascidos em janeiro 22 de setembro, nascidos em fevereiro 29 de setembro, nascidos em março 1 de outubro, nascidos em abril 3 de outubro, nascidos em maio 6 de outubro, Nascidos em junho 8 de outubro, nascidos em julho 13 de outubro, nascidos em agosto 15 de outubro, nascidos em setembro 20 de outubro, nascidos em outubro 22 de outubro, nascidos em novembro 27 de outubro, nascidos em dezembro Veja também, auxílio de 600 reais chega ao fim, confira quanto será pago na prorrogação Let's Blockades. Ui? Ui?